Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao meu canal. Eu sou Keila Leão e hoje eu tô trazendo pra você nesse podcast o tema casamento em crise, cinco mudanças drásticas do casal. Entenda que um casamento em crise desencadeia uma série de problemas pro casal, tanto no que refere à convivência quanto na questão pessoal, ou seja, ambos sofrem com as brigas, incluindo os filhos. De acordo com o IBGE, o número de divórcios no Brasil anualmente chega a 140 mil e cresce 75% a cada cinco anos, um número assustador. Certamente seria bem menor se os cônjuges aprendessem como administrar conflitos matrimoniais. Os principais problemas dos relacionamentos atuais são dificuldade de diálogo, excesso de cobranças, ciúmes e desconfiança, ofensas verbais e físicas, um cônjuge sempre criticando o outro, terceiros dando palpite nas elas na relação, um cônjuge sufocando o outro, falta o excesso de individualidade, pequenas mentiras, falta do momento de pimba-pimba, aquele momento íntimo a dois. Visto isso, somente através de um trabalho contínuo o casal consegue solucionar os problemas e superar o casamento em crise. Então, confira seguir as mudanças urgentes que precisam ser feitas. Então, vou trazer para vocês aqui cinco ações urgentes para superar o relacionamento em crise. Primeiro, acabem com o silêncio ensurdecedor no casamento. Inegavelmente, a falta de diálogo é o primeiro problema detectado no casamento em crise. Nesse sentido, as brigas passam a ser a linguagem do casal. Ou seja, não há mais nenhuma chance de comunicação. Uma discussão calorosa, deboche ou ofensas verbais servem apenas para deixar mágoas e aumentar o grau de raiva. Assim sendo, não há troca de informações para resolver o problema. Por isso, você precisa chamar sua parceira para sentar e conversar. Explique para ela que está levando a bandeira branca. Você está levantando a bandeira branca, que não pretende brigar. Então, esteja aberto para ouvir tudo o que ela tem a dizer, inclusive críticas. Do mesmo modo, fale para ela se esforçar para fazer o mesmo e ouvir os seus questionamentos, seus pensamentos. No entanto, apenas diga tudo o que te deixe incomodado. Evite ofender, piadinha e cobrança excessiva. Lembre-se que estão em um processo de negociação. e o objetivo é buscar o denominador comum. Em outras palavras, cada um cede um pouquinho para chegar ao meio termo que seja muito bom para os dois. E a dica importante que eu vou trazer para você é melhorar o diálogo no relacionamento, é que você precisa focar em um problema específico em cada diálogo. Quando você começa a falar sobre um problema, há grandes chances de sucesso. Mas se você falar sobre muitos problemas, vocês vão se perder, vão acabar se ofendendo. Entenda que quando você foca em um problema se você inventa de trazer tudo à tona e desenterrar tudo à tona, até mesmo coisas já superadas o que vai acontecer? Vocês vão entrar em uma crise ainda maior, vão entrar em um conflito ainda maior. O casal deve priorizar uma conversa bem curta, objetiva e com uma comunicação clara apresentando sentimentos e pensamentos em relação às atitudes do outro. Quando você, querido, quando você vê que eu estou muito sobrecarregada e não me ajuda nem mesmo lavando os pratos na pia, eu me sinto abandonada, eu me sinto sobrecarregada, eu não me sinto amada. Um exemplo de um diálogo, tem gente que se enfurece em ver que o outro é incapaz de lavar um prato, então você precisa falar por quê e do que você precisa de ajuda. Cada cônjuge deve cuidar mais de si mesmo. Entenda que o crescimento individual, sem dúvida, influencia na vivência do casal. Por isso, antes de cobrar que o outro mude, procure mudar as suas próprias atitudes. Indiscutivelmente, as ações individuais refletem no comportamento do outro. Ou seja, se você mudar naturalmente, a sua mulher também passará a agir de uma forma diferente. Problemas como depressão, ansiedade e impulsividade, geralmente resultam em comportamentos como ciúme, desconfiança, ofensas verbais e até físicas. Por isso, buscar a ajuda profissional de um psicólogo pode ser um passo importante para melhorar a vivência dentro do relacionamento. Em suma, antes de exigir a mudança no outro, busque mudar a si mesmo. Entenda que no casamento em crise, geralmente há muita rigidez de ambos os cônjuges. Ou seja, começa a ter um jogo de poder e ninguém cede. Nesse sentido, aumentam-se as cobranças e diminui-se a cumplicidade. Entenda que para se construir uma boa relação é indispensável haver negociação. Cada um cede um pouquinho para se chegar a um denominador comum. Imagine que queira comprar um carro usado no valor de R$ 30 mil. Você oferece R$ 25 mil e, depois de negociar, o vendedor aceita fechar o negócio por R$ 27,500. Desse modo, ambos cederam e houve uma negociação que acabou sendo positiva para os dois lados. Portanto, use este mesmo princípio com a sua mulher. Se você gosta de jogar futebol todas as sextas e ela quer ir na aula de forró no mesmo dia, negociem para que em uma semana você jogue seu futebol e na outra acompanha ela no forró. Desse modo, vocês conseguem fazer um acordo em que cada um ceder um pouquinho com o intuito de promover o bem-estar do outro. Troquem a reatividade pela reciprocidade. O principal problema matrimonial é a reatividade. Ou seja, cada cônjuge age de acordo com o comportamento do outro. Por exemplo, ela preparou um sanduíche e nem me ofereceu. Então, amanhã vou lavar apenas a louça que ela usa, que eu uso, quer dizer. E cada vez mais o casal age reativamente, isto é, fazendo menos pelo outro. Como resultado, ficam sempre esperando que o outro dê o primeiro passo. E por isso as coisas nunca melhoram. Psicólogos da terapia de casal afirmam que a relação de um membro da família depende em parte do comportamento do outro. Partindo desse princípio, pode-se dizer que quem dá mais aumenta as chances de receber mais. Então, levante a bandeira branca e dê o primeiro passo. Entretanto, não fique criando expectativa e esperando que ela retribua todos os seus movimentos. Apenas comece a ter algumas atitudes diferentes e deixe que naturalmente as coisas melhorem. Além disso, promova a reciprocidade. Ou seja, ele elogie e demonstre satisfação sempre que a sua esposa fizer algo de positivo. Conselhos não é terapia de casal, tá gente? Quando o relacionamento está em crise, é comum que outras pessoas queiram dar palpite dos dois lados, agindo como terapeutas de casal. Nesse sentido, você está sempre pedindo a opinião dos seus amigos e, por outro lado, a sua esposa fazendo o mesmo. O problema disso é que as pessoas estarão ouvindo apenas um lado, o que pode ser perigoso na hora de aconselhar. Acima de tudo, por ser o seu amigo, geralmente estará do seu lado. O mesmo acontecendo com a relação entre a sua esposa e as amigas. Assim, passe a dialogar com a sua esposa para resolver as coisas dentro do casamento. Fale o que está te incomodando, ao mesmo tempo dê abertura para que ela também possa expressar as suas insatisfações. Então, lembre-se, quais foram as sugestões que eu trouxe aqui para salvar seu casamento? Melhorar o diálogo no relacionamento. Cada cônjuge buscar ajuda em individual. Tornar o casamento mais flexível. O casal trocar reatividade por reciprocidade, lembrando que ainda mais recebe mais. Mantenha terceiros longe do seu relacionamento. Em suma, você precisa deixar de agir passivamente e assumir a responsabilidade para salvar o seu casamento em crise. A partir disso, dialogar com a sua esposa para que ela também passe a se empenhar na reconstrução da relação. Então, você precisa se esforçar, parceiro. Entenda que quando um muda, ele contagia tudo ao redor. Nós sempre contagiamos tudo ao redor com o nosso comportamento. Então, seja luz. Quer entender mais sobre como dar prazer à sua parceira? Como ser feliz no amor? Então, vá agora na descrição desse vídeo. Adquira o meu curso. Ele vai mudar a sua mentalidade. Trazer mais entendimento para a sua vida. Invista na sua vida amorosa, na sua qualidade de vida. Está esperando o quê? Se esse curso não trouxer mudanças que tragam mais felicidade para você, nós devolvemos o seu dinheiro. Um beijo, se inscreva no canal e vem-te embora ser feliz.